A BEMOS PAPAM A BEMOS Estamos em direto do Viticano Onde o novo Papa acaba de surgir A varanda da Santa Basílica De São Pedro Temos aqui um convidado especial O que é que acha do novo Papa? Este Papa é fantástico Este Papa é excelente Foi uma excelente decisão Escolher este Papa Ok, ok, muito obrigado Vamos acabar então por aqui E até já